A jato! Boa! Que isso? Oi, Nath! Oi! Nath, você tá com o carrinho... Amandinha, você bateu na Nath! E aí, você me bateu! Amandinha, para bater na gente! Eu tava conversando com a Nath, Amandinha! É porque, Amandinha, hoje a gente tá no jogo do carrinho! É o carrinho de supermercado, não é, supermercado? É, só que ao invés de colocar as compras do supermercado... Colocou a gente, colocou a gente! E eu acho que o carrinho, ele fica rápido, não fica, não fica? Eu sempre ficava sentada no supermercado! Eu gostava de correr com o carrinho, assim, ó! E olha o que tem ali na frente, é uma rampinha! Ok! Vamos subir, vamos! Vamos pular nela, vamos? Vamos! Rampinha de skate! Esse carrinho é muito devagar! É verdade! Ô gente, o carrinho tá muito devagar, não tô gostando! É, eu também tô, não! O que será que a gente pode fazer pro nosso carrinho ficar mais rápido? Eu não sei! Vamos melhorar ele! Ô gente, pode comprar um Robux de mil de velocidade, mil! Eu quero, eu quero! Vamos todo mundo comprar, comprar, comprar? Vamos, vamos, vamos! Vamos! Comprei! Ô gente, apareceu o foguete! O foguete! Eu acho que agora... Agora a gente vai ver rápido! Tá rápido! Ui! Tá bem! Eu gostei, gente, eu gostei! Eu também, eu quero mais rápido! Hum, será que tem como o carrinho ficar mais rápido ainda, mais rápido? Eu acho que sim! Oi gente, eu vou comprar cinco mil de velocidade! Vamos todo mundo, vamos! Bora, bora, bora! Comprei, comprei! Cinco mil! Agora... Agora o foguete, o foguete ficou branquinho! E eu tenho uma roda, uma roda grande! É! Agora ficou mais rápido ainda! Vamos apostar uma corrida! Vamos apostar uma corrida? Vamos, vamos, vamos! Tá bom! Primeiro eu vou pular na rampa, falei primeiro! Não, não, não! Não! Não vale! Ui! Espera! Agora foi mais rápido! Tá bom, tá bom! Vamos todo mundo nessa rampa bem aqui! Tá vendo que tem uma rampa gigante? Olha que é uma rampa! Tem umas rampas gigantes! Aí a gente pode apostar uma corrida pra ver quem pula mais alto na rampa, tá bom? Tá bom, tá bom! Tá bom! Tá bom! Vem todo mundo aqui pertinho de mim e vamos parar um do ladinho do outro! Aí a gente vai fazer uma corrida e ver quem chega primeiro naquela rampa lá na frente, tá bom? Tá bom! Eu não consigo me posicionar! Não é pra bater em mim não, é pra ficar no carrinho! Tá bom! Amandinha, mais um pouquinho pra frente! Mais um pouquinho! Um pouquinho! Aqui? Isso! Agora eu vou contar até três! Amandinha, eu não contei até três! Amandinha, espera um pouco! Tá bom! Não valeu, Amandinha! Eu não consigo chegar pra trás! É, tá bom! Eu vou chegar um pouquinho pra frente! Vai, Nath! Ah, não consigo! Tá bom! Eu vou contar até três agora! Tá bom! É um! É dois! É três e... Valendo! Loquinho! Eu vou ganhar! Vou chegar, vou chegar, vou chegar! Acelera! O Loquinho tá na frente! Não, não! Amandinha, sou eu! Todo mundo tá vendo que sou eu, Amandinha! Só eu, só eu tô na frente! Não, mas é só eu que tô na frente! Não, não, não! Eu vou ganhar! Lá vem a rampa! Eu que vou ganhar! Todo mundo vai pular! É um! É dois! É três! E... Peewee! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Sabe, 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 sabe! E agora o grande... O grande pulo! Queguei! Eu ganhei! Loquinho, Loquinho, Loquinho... Não, eu que ganhei! Para com isso! Não, fui eu! Não fui eu! Fui eu! Não fui eu! Fui eu! Não fui eu! Fui eu! Tá bom, tá bom! Quem vai escolher quem vai ganhar? Foram as pessoas que estão assistindo o vídeo, elas vão colocar no comentário, aí vai ganhar! Tá bom? Fui eu! Tá bom, gente! Eu acho que fui eu! Coloca então nos comentários quem ganhou! Foi o Loquinho, a Amandinha ou foi a Nath? Tá bom, tá bom! Oi, gente! Tá bom! Agora o nosso carrinho ficou bem rápido, não ficou? É, ficou! Bem foguetão! É! Ficou um carrinho foguete! E eu acho que a gente pode escolher... Hum... Será que a gente pode deixar o nosso carrinho mais rápido, gente? Mais rápido? Mais! Mais e mais? E eu acho que a gente pode comprar também, sabe o que pode comprar? O quê? 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 Uma asa para o nosso carrinho! Asa para voar! Aham! Eu vou comprar uma asinha para o meu carrinho! Comprei! Cadê? 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 Ô, gente! Apareceu uma asa! 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 E tu não conheceu asas! Agora mostra como eu voo! Vamos lá! Vamos ver se eu vou voar! Mostra! Vai! Decoa lá! Avião, decola! Ui! Não, não! De novo! De novo! De novo! Avião, decola! Vai! Ô, gente! Eu acho que meu avião veio quebrado! Será que eu tenho que ir na rampa? Tá bom! Vamos ver! Pode sim! Ô, gente! Mas eu achei bonito! Não achei a asa de avião! Né? Sim! É bonito! E passarinho! Não, não é passarinho não! É asa de avião! É asa de passarinho sim! Não, mas é asa de avião! Você não tá vendo não, Madinha! Vou voar agora! Vou lá! Vai! Vou lá! Gente, não funcionou não! Gente, não funcionou! Eu comprei a asa de avião e veio a asa de passarinho! Pode rir, Amandinha! Para! Eu pensei que havia uma asa de avião e só veio a asa de passarinho! Tá bom, tá bom! Mas pera um pouquinho! Eu acho que eu posso comprar também uma coisinha de Robux para fazer o meu carrinho virar pula-pula! Quer ver? Pula-pula! 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 Nossa! Você viu? Você viu? Tá pulando muito alto! De novo, de novo! Pula-pula de novo! De novo! Pula-pula de novo! Pode bater no meu carrinho, Amandinha! Vai quebrar minha asa! Agora eu vou pular! Três, dois, um e... Pula-pula! Ai! Nossa! Pula-pula! Pula-pula! Pula-pula-pula! Eu vou dar o super pulo e vai ser o pulo mais alto de todos do mundo! Não, não vai não! Vai ser, Amandinha! Vai ser mais alto! Não! O meu vai ser mais alto! Eu vou dar o pulo mais alto! Que eu vou bater a cabeça na nuvem! Que eu tô olhando! Na nuvem! Eu! Eu! Não é na nuvem! Quer ver? Ó! Todo mundo um do ladinho, um do outro! Tá bom? Tá bom? Tá bom! Todo mundo! Tô indo! Todo mundo posiciona! No ladinho! Ai, Amanda! Preparar! É um! É dois! É três! E... Valendo! Tchau! O Gigi saiu primeiro! O Gigi saiu primeiro! Eu tô na frente! Eu tô na frente! Eu acho que eles saíram mais na frente, né? Tá bom! Agora vamos ver quem vai ganhar! Eu tô ganhando! Agora eu vou dar um pulo! Fica só olhando! Quando chegar no final da rampa, eu vou dar um pulo! Ah, é bom! Tá subindo muito, gente! Olha isso! Tá subindo! Conseguiu! Pula! Ui! Eu ganhei! Gente, eu tô voando! Gente, olha pra cima! Eu tô voando! Eu tô voando, gente! Tá voando! Olha isso! Volta! Volta! Eu tô voando igual o passarinho! Boa, passarinho! Ui! Eu fiquei indo pra cima e pra baixo! E faz... Vrum! 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 Agora... Vai no prédio! Será que eu consigo ir no prédio? Será que eu consigo? Você consegue! Vai lá! Consigo! Vai no aqui! O prédio! O prédio! O prédio! O prédio! O prédio! Ô gente, acho que o passarinho cansou as asinhas, né? Cansou! É porque eu pensei que eu comprei uma asa de avião, mas a minha asinha era asa de passarinho, né? E passarinho não voa igual o avião, não, né? Ele voa alto também! Ela pousa! Ela pousa, né? O passarinho pousa, porque ele fica cansado, né? Cansado! É! Ô gente, eu gostei! Vocês gostaram também? Eu gostei! Eu gostei! Esse jogo é legal, né? É muito! E eu acho que eu vou comprar mais uma coisinha de roupa! Tem mais outra coisa pra comprar? Tem! Tem como comprar pra ficar saindo uma corzinha! Tem como comprar uma super cauda! Fica saindo uma cauda! Caldinha de arco-íris! Olha lá, de arco-íris! Tá vendo? Tá vendo? Tô vendo! Legal, legal! Agora eu acho que eu consigo pular! Eu consigo também voar! E eu voo muito alto! E eu vou chegar no topo do prédio! Querem apostar que eu vou chegar em cima? Sim, eu quero! Esse é o prédio de Nova York! Não, é o prédio daqui da frente, mas tem esquina! Prédio de Paris! Agora eu vou voar! Cheguei! Cheguei no topo do prédio, gente! Mas já conseguiu? Gente, será que eu consigo fazer escalada de vários prédios? Será que eu consigo? Tenta, tenta! Será que eu consigo? Pera um pouquinho! Eu primeiro vou deixar o meu carro mais rápido! Como será que o meu carro vai ficar? Eu vou comprar 10 mil de velocidade de Robux! 10 mil! 10 mil! Deve ficar muito rápido! Sim! Gente, agora o foguete do meu carro ficou azul! Ficou azul! Hum? Azul! Azul! E agora eu vou dar um pulo de prédio pro prédio! Azul! Pum! Vai, vai! Ui! Cheguei! Cheguei! Agora eu pulo em outro, outro! Outra, Amandinha, outro? Sim, outro! Você quer que eu pule em outra, Amandinha, outro? Sim, o mais alto! Vou pular outro mais alto, tá bom? Tá bom! Ui! Cheguei! Cheguei em outro! Gostei, gostei! Eu acho que eu consigo pular tão alto que eu vou ir pro outro mapa ali do lado! Será que eu consigo ir pro outro mapa do lado? Outro mapa! Olha! Tem um Egito! Tem um Egito! Será que eu consigo chegar no Egito? Será que eu consigo? Eu acho que sim! Será que você vai ver a Cleópatas, o Faraó? Quem? Faraó? Tem e as múmias! Não, múmia não, Nath! Múmia não! Múmia! Múmia! Não, Nath, não gosto de múmia! Não gosto! Eu gosto de pessoas vivas! Múmia não! Eu acho que pra eu chegar lá nas pirâmides, eu vou ter que gastar mais um pouquinho de Robux! E agora o meu carrinho, ele vai ficar muito rápido, porque eu vou fazer um 1, 2, 3 e acelerar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá muito rápido! Espera! Gente! Passou de nós duas! Eu acho que eu vou conseguir chegar no Egito! O que é isso? Só olhando! Conseguiu? Tô conseguindo! Tá chegando! Tô chegando perto, gente! Tô chegando perto! Tô chegando! Eu não consegui! Vou chegar! Eu também não! Chega! Ai, ai, ai! Tô quase! Eu tô passando! Ô, gente! Eu acho que eu bati na areia! Não consegui não, né? Eu acho que meu carrinho tem que ficar mais rápido! Mais rápido! Lokes! Compre os bichinhos de fogo e de gelo! Ah! Vocês querem que eu compre os bichinhos de fogo e de gelo? Sim! Eu acho que o bichinho de fogo deixa a gente mais rápido! Não, de gelo! Tá bom! De gelo? Tá bom, é gelo! É de gelo! Fogo! 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 Tá bom, fogo! Tá bom, gelo! Tá bom, fogo! 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 Não! É gelo! É gelo! Fogo! Fogo! Eu primeiro vou comprar o de fogo, porque eu gosto de fogo! Vou comprar o de foguinho! Pá, pá, pá! Comprei o bichinho de fogo! Bichinho! Uh! Gente! Olha onde ele ficou, gente! Ele fica na minha asa! Ele fica na minha asa! E tem que ver amarelo? Olha a carinha dele! É malvado! O Nath, para bater no bichinho, Nath, para! Parei do mal! O Nath, para bater nele, Nath, ele é do mal, Nath, ele é bonitinho! Para, tadinho, Nath, tadinho, ele tá chorando agora! Eu vou ficar longe! Não vou deixar ficar mais pertinho! O meu bichinho ficou tristinho, Nath! Ficou tristinho! Pá, Nath, para! Então tá bom! Agora eu vou comprar o de gelinho, porque o foguinho e gelinho é o nomezinho dele! Esse aqui é o foguinho! Agora eu vou comprar o gelinho! Aqui eu vou vir aqui e vou comprar o gelinho! Vou comprar o gelinho! Compre, compre, compre! O gelinho é mais bonito! Comprei o gelinho! Olha o gelinho! Olha, gente, o gelinho! O gelinho é mais bonitinho! Ele tem a carinha bonitinha! Ele tem um chapéuzinho de bruxinha! O gelinho é chapéuzinho de bruxinha! E ele tem uma boquinha! E, gente, o gelinho e o foguinho me deixam muito mais rápidos! Eu vou fazer um teste! Fiquem só olhando, tá bom? Tá bom! Eu vou pular naquela rampa bem ali na frente! Vamos ver até onde eu vou ir! Preparar a velocidade! Colocar a gasolina no motor! Ligar o motor! Ajato! Boa! O que é isso? Lusa! Vai muito longe! Gente, eu acho que agora, se eu pular nessa rampa gigante, eu vou conseguir chegar no mapa de gelo! Será? No mapa de gelo? Não! No mapa das pirâmides! Das pirâmides! Será que eu consigo? Será que eu consigo? Vai! Tá bom! Todo mundo me deseja sorte, tá bom? Tá bom? Sorte! 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 Acelera! Acelera! Piwi! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Agora, um útero, um útero, um mega pulo! Boa! Gente, eu acho que eu ainda não tô muito rápido pra chegar no Egito, não, né? No Egito, não! Tem que ficar mais rápido! Hoje nós viemos no jogo do carrinho de supermercado a jato, o carrinho começou devagarinho e nós terminamos com o carrinho bem rapidinho a jato e nos divertimos bastante! Super! Vuba, 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 vuba! Vuba, 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 vuba! Vuba, 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 vuba! Tchau.